Estamos na correria, tô aqui com o meu namorado que me traiu. Me traiu, amor? Amor. Poxa, amor. E agora que você é de nós? Existe um suposto vídeo, amor. Você vai deixar a galera postar, divulgar esse vídeo que você tá me traindo? Amor, eu não sei o que eu faço. Onde eu filme a cara? Eu acho que eu vou fazer um IGTV. Pra ver se explicar. E eu vou terminar com você. Não, amor. Você me traiu. Quem eu atrai, quem eu perdoa. É. É, vocês me chamam o saco com isso? Meu mãe é corna. Sendo que o nosso colega nem citou nomes. Nada, vocês já estão supondo que é ele, gente. O pior é o hospital, com a pessoa dando a certeza. Sabia. Não sei o que ele faz. E tem um suposto vídeo, que solte. Que solte. Se ele tivesse me direto soltado rápido, né? Que ela repara mais. O pior vai ser se ele soltar o vídeo, for outra cara famosa. A pessoa vai ficar assim, ó. Mas ele não é da nossa conta também. Que a gente também não sabe de nada. Minha mãe e Daniel assaltaram, a culpa é deles. Minha mãe e Daniel recuperam, a culpa é deles. Sem contar, nos deboches, vocês estão falando assim. É, minha mãe super fez os stories achando que ia devolver pra ela. Tô gravando stories com o meu celular roubado, que devolveram. Eu também, eu também, vida. Por causa do meu pai, novo, que eu dei pra ele de presente. Muito obrigada, papai do céu, por ter me dado essa oportunidade. Desculpa por estar aqui debochando, mas só assim, né? Wow. Amém.